LORIN PROTA Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento Já tá preparada pro aquecimento Já tá preparada pro aquecimento Poxão lá no solinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Senta agora, senta agora 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 Inconfundível Vai, tá passando, hein? Vem, 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 vem Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora Que solinho é esse aí? Bateu no juízo Quem me diz que tem dia, que tem hora pra sentar? Quem me diz que tem dia, que tem hora pra sentar? Senta agora, senta agora Você pediu? Senta agora, senta agora Chama no suíço Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora Senta agora Não pare Senta agora, senta agora Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento Então, já tá preparada pra aquecimento Já tá preparada pra aquecimento Chama no salinho Desce um pouquinho Desce um pouquinho Senta agora, senta agora Esse jeito que ela gosta Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora Não pare Senta agora, senta agora Volta no chão Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora Não pare Não pare Não pare